Olê mulher renteira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar As moças de Vila Bela não tem mais ocupação É só ficar na janela, namorando o Lampião A janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho, um sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas isso é tão normal, você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral O que será que me dá que me bole por dentro Será que me dá que brota a flor da pele Será que me dá e que me sobe as faces E me faz corar e que me salta os olhos A me atraiçoar e que me aperta o peito E me faz confessar O que não tem mais jeito de dissimular E que nem é direito ninguém recusar E que me faz mendigo, me faz suplicar O que não tem medida, nem nunca terá O que não tem remédio, nem nunca terá O que não tem receita O que será que será Que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente que é rebelia Que é feito uma guardente que não sacia Que é feito estar doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os ungüentos vão aliviar Nem todos os quebrantos, toda alquimia Que nem todos os santos, será que será O que não tem descanso, nem nunca terá O que não tem cansaço, nem nunca terá O que não tem limite O que não tem止まço, nem nunca terá O que não tem止まço, nem nunca terá O que não tem止まço, nem nunca terá O que não tem止まço, nem nunca terá